Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu estou aqui voltando, estou aqui na estação de São Conrado e hoje o vídeo eu vou falar da câmera que eu tinha comprado no vídeo anterior, era a Canon XTI, então vamos lá para o review da câmera e também hoje vai ser minha vez de ser arrogante e o dono da verdade, então vamos nessa aí galera Você já deve estar vendo aqui na mesa a minha nova aquisição, uma moderníssima câmera Canon 350D também conhecida como Canon XTI ou também conhecida como Velharia Humana, vamos dizer assim, uma das primeiras câmeras DSLR da Canon vai aparecer aí algumas descrições técnicas da câmera que eu não lembro de cabeça, então vai aparecer para você aí agora Galera, antes de eu falar dessa minha nova velha aquisição, deixa eu mencionar como é que foi a compra você já deve ter visto o vídeo anterior, espero eu, e no caso eu comprei pelo Mercado Livre, então tinha lá a garantia se o produto não viesse da forma como foi descrito, mas a pessoa cuidou muito bem do produto eu marquei num shopping, é sempre bom você marcar num lugar movimentado, eu fiz o pagamento não ao vivo fiz um pagamento pelo Mercado Livre, assim, eu não precisei levar dinheiro, cartão, nada disso, fica mais seguro a transação assim e a pessoa é um posto de educação, trabalhou, a pessoa não trabalhou, mas ela viveu com a fotografia por muito tempo a pessoa já tinha quase 70 anos de idade, então foi uma conversa muito legal foi ela e a pessoa companheira dela, então a outra pessoa não viveu a fotografia, mas vivenciou uma pessoa que viveu com a fotografia por muito tempo, ela fotografou por vários lugares do mundo não com essa câmera, mas já teve várias outras câmeras, estava se desfazendo dessa porque pela idade e tudo mais ela já não trabalha assim, trabalha não né, vive tanto assim com a fotografia, mas foi uma conversa muito legal conversei com a pessoa sobre equipamento, os equipamentos atuais, o que eles oferecem e o que os equipamentos mais assim iniciais das DSLRs tinham a oferecer, as limitações conversei com a pessoa também sobre a época das câmeras de filme, as limitações que tinha o lance de você não poder errar a fotometria, a pessoa é um poço de humildade, mas conhece pra cacete de fotografia e ainda assim, uma pessoa humilde e que trata muito bem o equipamento, óbvio deu a câmera, ainda deu um tripézinho de brinde, mas um tripé bem forte carregador que eu estava precisando pra minha outra Canon XT bateria, cartão de 1GB mas com isso aqui dá pra colocar bastante foto, sim aí ó, veio aqui também um um negocinho mostrário de outros de outros itens que você pode ter pra câmera tem isso aqui que eu acho que é pra instalação do ArcSoft que era um software inútil da Canon tem esse outro papelzinho aqui que eu nem sei o que que é veio dois manuais de instruções ainda veio esse aqui que é o manual eu chamo aqui de manual idiota que é o manual rápido, ele mostra só o básico aí sim, tem os manuais completões quem hoje em dia guarda manual? tem essa, levanto essa questão a vocês quem hoje em dia guarda manual? mas como o título do vídeo está mencionando, né? hoje é o dia, é a minha vez de ser o dono da verdade hoje é a minha vez de ser extremamente arrogante mas antes eu queria deixar nessa parte inicial do vídeo o lado fofo do Giovanni porque eu conheci uma pessoa maravilhosa que viveu por muito tempo da fotografia viveu com a fotografia, né? ela não trabalhou com fotografia mas fez fotos por vários cantos do mundo aí e cuida muito bem do equipamento e olha aí, ó o equipamento antigo você que já é um pouquinho mais antigo no canal deve saber que da minha pessoa eu prefiro mais comprar um equipamento de segunda mão do que comprar um equipamento novo o único equipamento de fotografia assim, câmera mesmo o único que eu comprei novo foi a minha Canon T3i então minha Canon T4i foi de segunda mão a minha primeira DSLR que foi uma Canon XT não essa, uma outra foi de segunda mão na verdade terceira mão e tem câmera analógica que eu ganhei de segunda mão da minha sogra então também não é um equipamento novo eu sou do tipo de pessoa que prefiro mil vezes comprar algo de segunda mão ou terceira mão bom do que comprar algo novo por que isso, Giovanni? primeiro se o negócio de segunda mão está bom para mim está ótimo ele vai fazer o que promete o novo muitas vezes o equipamento novo ele vai ter coisas ali que eu não preciso e o novo ele tecnicamente pode ser bem mais caro do que comprar de segunda mão então eu prefiro segunda mão por causa do preço e porque geralmente o equipamento de segunda mão vai ser um equipamento antigo mas vai ter o que eu preciso nessa câmera aqui o que ela tem que eu preciso? modo manual o que ela tem que eu preciso? funciona porque a minha Kema XT de tanto utilizar já parou de funcionar então é isso que eu procuro no equipamento de segunda mão não preciso de equipamentos aí do vamos dizer assim dos mais atuais com tecnologia disso e daquilo perere pão doce mas não vou deixar de comprar coisas novas que venham bem a calhar por exemplo nesse exato momento estou utilizando uma DJI DJI vamos falar assim ou DJI Osmo Pocket com o adaptadorzinho bluetooth original dela que permite que eu controle pelo meu celular a movimentação da câmera foco essas coisas todas tudo novo mas se eu achasse essa câmera de segunda mão compraria ou seja não vou abrir mão da tecnologia não vou abrir mão das coisas atuais do que elas podem me facilitar mas também não vou abrir mão daquilo que é bom daquilo que está bom então nessa parte quando às vezes vem a pessoa falando ah mas você só usa equipamento usado é porque você nunca utilizou uma mirrorless você nunca utilizou uma full frame então você não sabe do que está perdendo sim eu posso falar para vocês com convicção nunca utilizei uma mirrorless então realmente eu não sei do que ela é capaz de fazer mas nada me impede de ler o manual dela e saber o que realmente ela é capaz de fazer nada me impede de assistir os reviews e eu assisto e saber que realmente uma mirrorless comparado a essa aqui é muito melhor porém esse muito melhor é muito melhor para mim não eu não preciso disso tudo já fiz não com essa aqui mas com a minha outra que eu não sei vou pegar ela aqui peraí tá vendo tá até com tá até com os fiozinhos aqui esses fiozinhos aqui era o disparador dela que na verdade ela estava tão ferrada que o disparador era esse botãozinho aqui que servia para ligar e ligar e ligar e ligar e para ligar e desligar computador então era por aqui que eu fazia a foto esse fiozinho aqui ele ficava ligado no disparador remoto essa câmera aqui os botões dela já estavam todos ferrados então eu não conseguia nem mudar o ISO eu tinha que fotografar só em ISO 400 e ainda assim fiz muita coisa com ela ou seja eu prefiro utilizar o equipamento até o equipamento esfarelar na minha mão mas naturalmente alguém vai chegar e falar ah mas comparar a qualidade de uma Canon XT com uma mirrorless beleza eu entendo que uma mirrorless que uma full frame vai ter muito mais qualidade do que os equipamentos que eu tenho mas eu Giovanni Fernandes vou querer continuar utilizando equipamentos de segunda mão porque são mais baratos e o fato de serem mais baratos não significa que eles sejam piores eles oferecem a qualidade que eles conseguem oferecer e essa qualidade de uma Canon XT por exemplo para mim já é uma qualidade excelente então hoje é minha vez de ser arrogante porque eu como a Canon XT consigo fazer fotos melhores do que muita gente que eu conheço que tenha mirrorless full frame que tenha câmeras de médio formato full frame até conhecidos internacionalmente posso estar sendo exagerado? não porque dos exemplos que está vindo aqui na minha mente e que naturalmente não vou falar nome eu sou melhor do que essas pessoas da mesma forma que tem pessoas que com um celular furreca conseguem fazer enquadramentos com posições muito melhor do que a minha pessoa significa que eu não quero competir com ninguém eu quero é fazer o meu melhor e eu consigo dar o meu melhor com equipamento que eu tenho em mãos com a quantidade financeira que eu consigo investir nisso aqui por isso que eu prefiro e vou preferir por muito tempo continuar investindo em equipamentos de segunda mão que estejam bem conservados como esses aqui por isso que eu não vou comprar equipamentos novos tão cedo pelo menos na parte assim de DSLR eu acho que não tão cedo eu vou comprar uma mirrorless porque simplesmente eu não preciso para que eu estou fazendo então esse vídeo é só para poder ficar chorando na frente de vocês falando eu prefiro comprar equipamento de segunda mão não é porque eu quero converter você para esse tipo de pensamento só compre um equipamento novo quando você sentir a necessidade de que aquele equipamento vai atender aquilo que você hoje está com dificuldade por exemplo o equipamento que você tem hoje para o tipo de trabalho que você faz para o tipo de hobby que você faz ele está começando a te limitar poxa Giovanni o meu equipamento ele é bom mas está faltando ali um pouquinho elevar o ISO o ISO que eu tenho na minha câmera está atrapalhando para os eventos que eu cubro investe num equipamento novo e melhor que possa atingir essa necessidade nunca nunca na vida compre um equipamento achando que ele vai melhorar a sua fotografia não entenda a fotografia como a composição o olhar fotográfico a criatividade não dá para comprar criatividade o que você pode fazer é comprar um equipamento uma câmera uma lente que possa te ajudar num ISO mais elevado num sistema de foco mais preciso e nisso as mirrorless realmente ganham mas para o tipo de serviço que eu presto para o tipo de hobby que eu faço não preciso de um foco tão rápido assim tanto que sábado agora eu vou fazer a cobertura de um evento eu não preciso de um foco tão rápido porque não é o evento que exige as coisas assim tão rápidas tão específicas então vai ser essa camerazinha aqui com um flash em modo TTL coisa básica por isso que eu falo para vocês hoje é o dia de eu ser o dono da verdade e a minha verdade aqui nesse momento é não preciso de equipamento novo tão cedo porque o que eu sei de fotografia já faz com que eu me garanta com equipamento velho então hoje eu vou ser o arrogante e o dono da verdade que vai falar para você que sim equipamento velho é bom com isso eu finalizo o vídeo de hoje beleza? ai Giovanni por que você está sendo tão arrogante assim e tudo mais? porque tem muita gente aí no YouTube afora e no mercado de trabalho fora que é muito mais arrogante do que eu e produz conteúdo pior do que o meu por isso eu posso me garantir nisso próximo vídeo a gente volta ao normal que às vezes tem que falar as verdades né galera porque é complicado né mas vai por mim o quanto você vai economizar comprando equipamentos de segunda mão sobra dinheiro para comprar paçocas fiquem na paz que em breve com certeza tem muito mais tchau tchau tchau